Eordos dizem que todo caminho leva a Bandópolis. Lá não é só o nosso lar, é quem nós somos. Principalmente nós, os escoteiros, que juramos solenemente seguir o código e ajudar todo o nosso povo, mesmo que a missão pareça impossível. Aprendemos a dar nós, montar armadilhas. Mas as coisas mais importantes, essas a gente aprende fora de casa. O mundo lá fora é perigoso. Meio estranho. Mas o estranho pode surpreender. Dê uma chance! Você pode chegar a lugares incríveis!